Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo da MR Imports e hoje vou estar trazendo um unboxing aqui do PC Gamer que eu tô montando aqui da Pichal aqui e eu não abri nada, tá tudo lacrado ainda as caixas, vou conferir com vocês aí se vem tudo certinho aí e o projeto que a gente vai fazer aí, então fica com nós aí. É só lembrando você que tá chegando aqui agora e que não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição, compartilha com a galera que vocês gostam aí, deixa seu like que é importante para a gente e bora conferir esses itens aqui para ver se vêm corretamente. Vou começar aqui galera pelo gabinete aqui que é um gabinete da Pichal comprei esse gabinete aqui da Pichal que é o Potter 3 branco, você dá para vocês verem aí, vou estar abrindo aí para ver se vêm tudo correto, vêm certinho. Vamos lá! Galera, ele é enorme, aparentemente muito bonito. Eu estou mostrando para vocês o gabinete aqui que a gente comprou galera, eu achei ele muito lindo, tem um pé de vidro da frente, que é a coisa mais linda, ele tem entrada até se eu não me engano para fazer expansão e é um gabinete enorme, 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 enorme. Olha que bonito esse gabinete galera, massa, lindo, gabinete enorme, vai ficar massa, esse vai ser o garotão que a gente vai estar aí montando nosso PC Gamer. O botãozinho é em cima, vai ter duas entradas 3.0, o botãozinho aqui de você mudar o RGB da CPU, e a frente galera, é tudo de vidro, não sei se dá para vocês verem aí no vídeo. E também tem essa parte acrílica aqui que vocês estão os seus fãs, que vai ficar muito bonito nesse gabinete aqui. Show de bola mesmo, a equipe da Pichal está de parabéns pelo design lançado nas suas CPUs. Agora vamos para os demais itens aí para a gente ver se chegou tudo certinho. Agora vamos abrir a segunda caixa galera, que contém aqui a fonte, o SSD que nós comprou, as memórias, e vamos ver se chegou tudo correto. O gabinete eu já amei, né? Vamos ver agora o restante das peças. Lembrando galera, que chegou tudo isso aí em quatro dias, quatro dias úteis, foi muito rápido o envio aqui da Pichal para o DF, eles estão de parabéns aí na entrega, eles enviaram pela transportadora Brás Pés, no prazo aí, eles deram de entrega foram nove dias e chegou em quatro. Bastante proteção, atenção aí da galera da Pichal aí, é bastante proteção, fator aí bom. Existem mais proteção na caixa do que peça. Olha quanta proteção galera, olha o tamanho eles que se preocupam com os componentes do seu computador. Aqui galera, tem o teclado mecânico Red Dragon, Rabel aqui muito lindo, com RBG, coisa de primeiro mundo, excelente galera, bonito demais. Compramos também galera, para ajudar no resfriamento do processador, um watercooler, que é enorme, achei que seria até menor, mas é o tamanho da Katia, muito bonito, ele também é Raybon, ou seja, aquelas cores coloridas, vem aquelas luzinhas, coisa mais linda do mundo. Temos também aqui galera, o que eu não sei que é, aqui é o HD, tá montando pra vocês o HD aqui, o HD aqui é da Barracuda, de 1Tera, que a gente vai botar nessa máquina aí, também muito bom, o mandário bem embalado. A memória galera, a gente comprou dois pênaltis de outro aqui, da Ballistix, da Crucial, também DDR4, que vai ajudar o nosso desempenho da nossa máquina aqui, bem embaladinho também, show de bola aí, parabéns para a equipe da Pichal. Aqui também tem galera, conjunto aqui do nosso teclado, o mouse aí, Raybon da Red Dragon, também show de bola aí, que vai ajudar aí nos nossos jogos, né, e tem uns cliques mais rápidos aí. E aqui temos também galera, um SSD SATA 2.5 da Pichal, show de bola também. E agora vamos, o último item aí, dessa lista aqui da Pichal, que nós compramos. Que é o que vai alimentar todo o nosso computador de game, né galera. Aqui temos a fonte da ASA, 650W, 80 Plus, aí show de bola também, que vai alimentar esse nosso computador aí, que nós estamos montando. E agora galera, eu vou mostrar alguns itens que eu comprei por fora, tirando todos esses itens da Pichal aí, agradeço aí, toda, com toda a segurança que eles mandaram aí. E também galera, para comprometer esse computador game que nós estamos montando aí, né, não podia faltar o coração aí, isso aqui nós comprou por fora. Agradeço a equipe da Pichal aí, por toda a segurança que eles mandaram os nossos itens. Esse daqui eu acabei comprando por fora, porque era item muito mais caro que estava lá. E sairia um carro popular. Então eu comprei uma GeForce GTX 1660 da Galaxy, 6GB, que vai atender aí meus jogos e os jogos da minha esposa, que ela vai gostar também de jogar. Compramos para essa máquina, galera, um Ryzen 5, 3600 aí, que é um processador de ótima qualidade da AMD, que vai entregar um bom desempenho na nossa máquina também. E o que não podia faltar também, galera, é a placa-mãe, que pegamos a placa-mão da Gigabat Ouros M450, que vai aonde nós vamos agregar todos esses itens aí e montar esse super percê-gaming. Rodrigo, você mostrou tudo e aonde que você vai ligar tudo isso, Rodrigo? Qual que é a tela que você vai usar? Galera, a tela que nós vamos usar aqui é uma Atlin da Pichal, de 24CM game, 144 GHz. Então, galera, de monitor aqui nós vamos usar um Atlin 24 polegadas aqui da Pichal, 144 GHz, 1MS aí, que vai ajudar no nosso desempenho aí e também vai entregar aquela resolução bacana que a gente espera aí nesse computador dele. Então é isso, galera, você que acompanhou esse unboxing aqui das nossas compras na Pichal e desse PC Gamer que nós estamos montando. Deixe seu like para ajudar o canal aí, se inscreve aqui embaixo e compartilha com quem gosta e valeu!